Me morte, mestre da pegação. Hugo Hefner, fundador da revista masculina mais famosa do mundo, vem ao Brasil decidir. Quem será a devassa da vez? Camila? Júlia? Sunesis? Ou Juliana? Tamo junto. Acesse o site e conheça mais das candidatas e aguarde a escolha do Hugo Hefner. Todo mundo tem um lado devassa. Produto destinado a adultos.